Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Last Tropa Então já fez o Boris, o Avenger né galera, aqui da militar, onde tem o melhor loot do servidor Do melhor loot do mapa né tropa, de todo jogo, é aqui na militar né tropa E agora eu tô fazendo ele solo né galera, tá minha outra conta ali ó, escondida tá Eu tô correndo com essa conta tropa, o que você tem que fazer tá No caso se você tiver solo, tiver duas contas assim como o Alpha Você começa a correr com a sua conta tá, e deixa ela correndo, rudeando tropa Primeiro tem um guardinha que fica aqui perto desse caminhãozinho, você tem que matar ele primeiro beleza Dá pra você matar ele com o cutelo mesmo tropa, com o facão né, na tramontina Não precisa de ar pra matar ele beleza Galera, você vai correndo pra cima dele ali, se ele começar a atirar em você, dá tempo de você matar ele tranquilamente tá Aí você enche sua vida, e você começa a rudear galera, o Avenger tá Assim que ele começar a atirar em vocês, você vai com a outra conta e deixa ele lá batendo com a tramontina no Avenger beleza Você pode prestar atenção tropa, se você tomar um tiro ó, quando você passar atrás desse caminhãozinho Presta atenção tropa, tá vendo, ele parou de atirar ó Você pode parar atrás desse caminhãozinho, quando ele parar de atirar, por 3 segundos tropa É o tempo que você tem pra encher a vida com uma bandagem tá tropa Uma bandagem é o tempo que você tem pra encher a sua vida tá Se você usar duas bandagens, ele vai parar de atirar em você e vai focar no seu outro personagem que tá lá batendo com a tramontina nele, beleza Então você tem que usar só apenas uma bandagem Então se você levar muito tiro igual eu tô levando aqui ó Você vai rudeando o Avenger, e ó, agora já morreu Toda vez que você passar no caminhãozinho, você usa uma bandagem, beleza Lembra, você não pode usar duas bandagens porque não dá tempo tá Ó a luz que veio tropa, toda vez galera Você nunca vai matar o Avenger que vai vindo de ruim tá, sempre vai vindo de bom Às vezes vem até um, é, aquele carro galera, que dá pra você comprar com medalha lá na Três Ondas, até ele vem também Ó aqui pra mim veio uma Sniper, veio uma Uzi, veio o cartão roxo Veio também a Bazuca né, e veio uma Sniper, Uzi, e pó branco né tropa Aproveitar que veio o cartão roxo, aproveitar pra fazer o cartão roxo aqui na militar mesmo né tropa Eu tinha só o cartão aberto né, peguei o cartão azul e agora já temos o cartão roxo Então já vamos aproveitar pra fazer aqui ó Pula Ae, consegui finalmente, achei que ia acabar a resistência, eu não ia conseguir pular aqui né platina Platina Tem a sala, tá cheinha a sala tropa, ó, já vamos fazer Tomara que venha coisa boa né galera, tem que rezar, tem que ver se a caixa estrela tá ali né Mas deve tá sim Mas vamos lá, antes de quebrar a primeira caixa você já começa a rezar tropa Pra vir coisa boa, porque senão você só perde tempo vindo aqui, porque é muito longe galera Ó, mais outra Uzi Agora não precisa mais né, ó aqui galera, esses negocinhos que eu falei pra vocês ó Ixi, tá com mochila cheia Ela joga o cutelo, joga, pegar o uso primeiro Vou jogar essa máscara Também que essas máscara eu vou precisar galera, na base tem duas só Ela joga fora, depois eu pego de novo Máscara é fácil de achar também né O que mais, resistência, essas pistolas eu vou jogar fora Vai dar muito pouco estilo né Seringa, beleza Esse aqui, esses radinhos eu tenho que levar galera, esses radinhos dá muito estilo Beleza, e agora a caixa estrela, finalmente Nossa senhora, veio um machado tropa É isso eu acho que é o jogo te dizendo pra você farmar Platinho Já farmou hoje, Platinho O jogo tá dizendo pra você farmar, vem até na sala roxa tropa Na caixa estrela Vem, adivinha? Vem um machado de estilo tropa Pelo amor de Deus, é leste sendo leste né tropa Cada dia pior Bom, já aproveitando pra fazer a sala azul aqui né galera A sala verde eu acho né Beleza, ó, já veio o cartão azul aqui de novo Eu tinha feito ela agora há pouco, mas não tinha o cartão azul né E agora já tem, já dá até pra fazer o cartão azul Bom galera, já fiz a sala azul lá também Não vi aí nada de bom também, por isso que eu acabei nem mostrando pra vocês Eu vou embora que acabou de aparecer um cara no repórter que ele já sumiu tropa Só que acabou de aparecer e agora o cara já sumiu né Então eu não sei se ele olhou no repórter Aqui galera, ó, tô chegando aqui perto do meu carro pra mim ir embora Adivinha o que que eu achei O Platinose, tropa Eu já vou colocar o combustível do carro logo Porque se ele conseguir sair ali, uma vez buga né tropa Eu não consigo contar dano, alguma coisa E aí o Platinose acaba me matando né tropa Tudo é possível né tropa Independente do que você faça, tudo é possível nesse leste né tropa É leste sendo leste Olha ele lá, ó Tome Tomou 110 Parei Platinose, não corre não Tô só brincando, venha Fazer amizade, venha Vem, Platinose, vamos fazer amizadezinha Eu não tô atirando em você de verdade não Platinose Só brincando, só pra ver se conta dano Platina Nossa, tomou 27 na cabeça e 22 no corpo Pelo amor de Deus Olha, não contou dano, agora contou Eu tô te vendo Platinose Tomou, morreu a bosta Platina respeitou alfa Eu falei que era brincadeira né Platina Eu não teria te matado né Mentira, eu teria me matado sim Platina Já foi enganado hoje falando que ia fazer amizade E acabou morrendo Platinose Perdeu todo o loot Platina Bom, ele deve tá com o loot né Troco Senão ele não teria tentado se esconder né Cadê o loot dele? Nossa, tá lá embaixo Mesmo depois de morto ainda Ainda bem que ele morreu na água né Troco Ele já tava afundando né Porque senão ele teria fugido mais longe E se ele morar aqui perto Dá tempo de ele vir pra cá ainda né E acaba me matando ainda Agora também tô dentro da água Aí beleza Já temos o combustível do carro Agora é só pegar e vazar embora aqui né Troco Acelerado aqui porque senão o Platinose pega nóis Ah, ele tentou fazer um muro em volta do meu carro Aqui Troco, a base dele Olha o tamanho da base do Platinose É um clã ó Meu pai, só a distância que eu tô Tô querendo atirar no meu carro de uso ainda por cima Beleza Troco, chegamos aqui na nossa base Guardar todo o nosso loot já né Troco Já vamos fazer o nosso muro aqui também né galera Já tinha feito esse muro aqui ontem Troco, a base já tinha sido upada pra ontem Pra colocar a escada Beleza Aqui você tem que cuidar muito de fazer esse muro Porque ele tem que ficar A fundação separada também né A do canto ela fica junto E a do meio ela fica separada Como se fosse a parede na base normal Ah, olha os curiosos Os curiosos já veio aqui ó Colocou a escadinha aqui Beleza, falta só mais três fundações aqui Coloquei a radinose Tá com o carro Ah, deu pra colocar, beleza Bom, a gente gosta de colocar os Pétodos pra lá né Os roof Colocar o seu angularzinho aqui Tampar aqui pros Platinose Não colocar a escada Vai ficar um buracão no meio aqui né Troco, mas isso aí não muda muita coisa não né Muda nada na verdade né Não tem como atravessar Aqui também colocar ó Só colocar o teto aqui em cima Acabou Bom galera, dei liberação com a outra conta né Nasci aqui perto da Do aeroporto Troco, eu aproveitei e tinha Dei uma olhada aqui pra ver se tinha o cartão né Galera, ele tava renascendo as coisas Então eu já aproveitei Terminei de fazer o muro em minha base Já upei porque tinha as pedras na base Só não upei pra ferro né Troco, upei somente as portas mesmo pra ferro Aproveitei e já vim aqui correndo Pra fazer o cartão galera, antes que alguém chega Então você tem que ficar ali Sempre cuidando Troco, porque a sala de cartão Os caras ficam sempre cuidando Troco, sempre mesmo Na sala azul também tem as coisas A outra sala eu já fiz Ela tinha só o mesmo cartão bom De bom lá dentro da sala Troco, a outra aqui não tem o cartão roxo Mais engrenagem pra fazer mais carro Mais engrenagem A arma que é bom nem no sonho né Troco, nem na outra vida Só loot ruim, meu Deus do céu Tô cansado de fazer sala já Troco Eu odeio fazer sala de cartão galera Eu gosto de farmar sufuro Gosto de farmar pedra Gosto de farmar ferro Gosto de farmar madeira Tudo Mas menos fazer sala de cartão galera Eu odeio quebrar uma caixa estrela E vim por exemplo Igual um loot que vem lá na base militar né Troco Que vem um machado de pedra Um machado de ferro Na caixa estrela né galera Isso aí é uma coisa muito absurda Eu fico muito grilado Você se mata pra pegar um cartão roxo Quando você finalmente consegue um cartão roxo Vai lá fazer pensando Agora finalmente vou ter uma arminha boa Aí você chega lá Adivinha que você tem Um machado pra você farmar É isso mesmo Platinowski Eu não sei se é o jogo zoando com você Ou se o jogo realmente é assim né Troco Porque enfim né Vamos nem falar desse assunto Porque senão eu vou começar a chorar aqui Platinowski Já passei Deu uma passada aqui também Na Harbour né galera Começar a fazer o cartão também Vamos ver se tem um cartão aqui Não tem Vamos fazer o cartão assim mesmo É o caçador Deve estar caçando o Alph Mas vai caçar outro Platinowski Daqui você não arranca nada Aqui você não vai conseguir nada Seu bootzinho Platin Já perdeu seus loot hoje Platinowski E o Oxid Platinowski Você já morreu muitas vezes Tomou muito desconect Com suspeita de Com suspeita de shit Platinowski Suspeita de shit E eu tomei vários Disponete no servidor Com suspeita de velocidade Suspeita né Mas enfim né galera Ah tem um cartão roxo Acabou de nascer o cartão roxo Troca Boa Agora já vamos fazer o cartão roxo Também Ou então vou esperar Chegar mais no final Do servidor né Porque daí Mais pro terceiro Pro segundo Terceiro dia Já começa a ter mais loot Bom na sala né Já não tem mais loot ruim Só vai ter loot bom daí Outra use SMG agora Já vou começar a triturar Ela já Não vou mais nem guardar Na base mais não Beleza Não corri lá na Ixi Não é pra tirar não Vai gastar a munição A toa Platin Olha o caçador Meu Deus Me deu uma mãozada ainda Duas mãozadas Me deu Veja Estacionando o carro Deixando um jeitinho O boot atravessar a parede Toda vez acontece isso Começa a usar a bandagem O boot atravessa Aí eu to falando É só falar É só falar Bem Você começa Você leva uma mãozada Do boot Você se conecta na parede Ele não atravessa Você começa a usar a bandagem Ele atravessa a parede uma vez Acelera Aí Sua alfa Tem que treinar um pouquinho Né Platin Platin Se dirigir Não beba Ou melhor Se beber Não dirige Platin Final de semana Já tomou umas oito Platin Galera Esse servidor Esse servidor aqui É o Cia Cia Mix Galera Não joga Esse tipo de servidor Galera Pelo amor Esse servidor É o pior Que tem É o servidor mais lagado Que eu já joguei na minha vida Ah Tem muita gente também Perguntando Que hora que começa o servidor Começa as duas horas da manhã Tenta a troca No seu CFBR Que começa outras horas também Nossa Muito leve No seu servidor Mas aí Troca amanhã Continua Tamo junto Valeu E tchau Obrigado Fui